Baby Bus Clica aqui pra se inscrever! O museu está fechado. Funcionários no prédio, por favor, apaguem as luzes. Kiki! Hora de ir embora! Tô indo! Kiki! Hora de ir embora! Está vivo os seus ossos. Chiam, chiam, chiam. Bum, babum. Bum, bum, babum. Bum, babum. Bum, bum, babum. Brachiosauro. Eu tenho longo pescação. Brachiosauro. Eu quero água. Brachiosauro. Eu estou viva. Está viva os seus ossos. Chiam, chiam, chiam. Está viva os seus ossos. Chiam, chiam, chiam. Tiranossauro, eu tenho patas grandes Tiranossauro, eu quero carne Tiranossauro, eu estou vivo Está vivo os seus ossos, xion, xion, xion Está vivo os seus ossos, xion, xion, xion Vamos correr! Bum, ba-bum, bum, bum, ba-bum Bum, ba-bum, bum, bum, ba-bum Os dinos estão vivos, eu uso a minha cauda Os dinos estão vivos, eu tenho um longo pescoção Os dinos estão vivos, eu tenho patas grandes Os dinos ganharam vida, xia, xia, xia Os dinos ganharam vida, xia, xia, xia Vamos dançar! Bum, ba-bum, bum, bum, ba-bum Bum, ba-bum, bum, bum, ba-bum Viva! Amém! Amém!